O governador José Ivo Sartori recebeu no Palácio Piratini o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação nesta quinta-feira. Em agenda pelo Estado, Aldo Rebelo debateu investimentos e projetos do setor para o Rio Grande do Sul. A CEITEC integra uma série de empresas aqui no Rio Grande do Sul que produzem acessórios e equipamentos e nós vamos também discutir o destino da empresa levando em conta a política de ciência e tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul e foi isso que eu discuti com os secretários. Em seguida, o ministro participou do lançamento da 30ª Mostra Tec, a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia que será realizada de 26 a 30 de outubro em Novo Hamburgo. O pesquisador, na verdade, nunca pensa apenas em si mesmo. Ele busca novas ideias para facilitar, otimizar e melhorar a vida das outras pessoas e sabe que é preciso entender a realidade para poder atender as necessidades da maioria da população que precisa do nosso papel e do nosso trabalho. Eu sempre digo, um governo tem que aplicar políticas públicas especialmente para aqueles que mais precisam. Considerada a feira mais antiga envolvendo jovens cientistas do país, a Mostra deste ano contará com 540 projetos reunindo participantes de mais de 20 países.